Oi gente, tudo bem? Chegamos ao mês de outubro e agora começamos a entrar na reta final de 2024, né? Falta pouquinho pro ano acabar. E eu já estou com a minha edição de outubro aqui da Glam, que é a edição Beleza Astral, tá? Ela faz algumas referências aos signos aqui. Eu recebi produtinhos bem legais nessa edição, né? Que eu já vou mostrar pra vocês. E antes de mostrar os produtos, eu sempre lembro vocês que eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom da EGlam. Se você ainda não é assinante da Glam e quer renovar a sua assinatura, não esquece de usar esse cupom aqui pra ganhar um descontinho a mais e também um brinde na sua assinatura, tá? E essa semana tá bem legal porque ao invés de 10% de desconto, a Glam tá dando 17% de desconto em todas as assinaturas. E se você escolheu o plano anual, tá? Que vale tanto pro Glam Combo, onde você recebe a caixinha, tá? Da Glam Box e mais a Glam Bag. Vale também pra Glam Box e pra assinatura da Glam Bag, tá? Qualquer uma dessas assinaturas, se você escolher o plano anual, você ainda vai ganhar mais uma Glam Bag, que é necessairezinha, com até 4 produtos, tá? Então, por exemplo, se você escolher o Glam Combo na assinatura anual, você vai receber uma caixinha da Glam Box, uma Glam Bag e mais uma Glam Bag extra com até 4 produtos, tá? O mesmo vale para as outras assinaturas. Então, tá valendo super a pena assinar essa semana e não esquece, tá? Aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho que você pode clicar e você vai direto pro site da Glam já com o cupom inserido. E esse cupom, ele também é válido lá pra loja da Glam, tá? Que vocês podem acessar lá no glam.com.br. A lojinha da Glam, ela conta com milhares de produtos de beleza, né? Tem produtos de bem-estar, produtos de higiene pessoal também. E se você fizer qualquer comprinha por lá, é só usar esse cupom aqui na finalização da sua compra pra você garantir um descontinho a mais na sua compra, tá? Que são esses descontos que eu vou deixar aqui na tela, tá? Eles são diferentes pra quem é assinante e pra quem não é assinante, porque vocês sabem que quem é assinante já tem até 60% de desconto lá na loja, tá? Então você consegue um desconto a mais na sua compra. E se você ainda não é assinante da Glam, você tem esse outro descontinho aqui usando o cupom. E bora para os produtos. Deixa eu abrir aqui a minha caixinha pra mostrar pra vocês o que veio. Olha só, tá até pesado. E eu vou começar por esse produtinho super diferente que veio nessa edição aqui. Faz tempo que eu não recebo um produtinho assim. Que são essas fitas clareadoras aqui. É uma caixinha que vem com 14 fitas, tá? Da marca Open White. É uma marca suíça e eles falam aqui na embalagem que é um clareamento profissional dos dentes disponível para todos. Dentes visivelmente mais brancos em apenas 3 dias graças a uma fórmula ativa que não prejudica os dentes. Veio até um flyerzinho aqui dentro da caixinha falando um pouquinho mais sobre a marca, tá? Dizendo que ela tá chegando agora no Brasil, né? É um clareamento dental ascensível e sem sensibilidade, tá? E aprovado pela Anvisa também. Até explica aqui atrás, ó, como você tem que usar um produto. Parece ser um produto bem prático, né? A aplicação tem um efeito rápido, tá? E ele tá disponível tanto no site deles, tá? Quanto lá na loja da Glam. E esse produtinho aqui eu vi lá no site deles. Ele tá à venda, ó, por R$169,99. Recebi também, ó, um kit de shampoo e condicionador da Alphapath, que vocês já devem conhecer, né? De tecnologia profissional italiana. E eu recebi essa linha chamada BB Cream Capilar, tá? Que é um shampoo e condicionador de ultracedosidade. São produtos veganos, tá? Indicados para todos os tipos de cabelo. E contam com depantenol, tamarindo e cranberry na composição, tá? Aqui na embalagem eles falam que é um tratamento com ação poderosa e multifuncional. Que oferece 10 benefícios mais desejados para cabelos revitalizados, tá? Entre esses 10 benefícios eles citam aqui que é antifreeze, hidratação extra, brilho, pontas seladas, escudo protetor. E legal também que eles fizeram um estudo aqui, né? Que mostra que a aplicação teve resultados comprovados de 100% de melhora na maciez e 80% de melhora na hidratação capilar, tá? Esses dois produtinhos aqui, eles são de 300ml, tá? E eu vi que eles estão à venda na internet, tal, kit de shampoo e condicionador, por R$39,99. Recebi também outro produtinho para o cabelo, que é essa máscara capilar de pitaya aqui da marca Nature Drop. É uma embalagem de 200ml. Coincidência ou não, vieram vários produtinhos de cor azul nessa edição, né? E aqui na embalagem eles falam que essa máscara hidrata e restaura os fios, devolvendo força e flexibilidade através dos benefícios da pitaya. Que é rica em vitaminas e antioxidantes, promovendo os cabelos maciez, brilho e hidratação, tá? Então ele realmente compra com o extrato de pitaya na composição, tá? E esse produtinho aqui eu encontrei a outra embalagem que é de potinho, que está à venda no site da marca por R$69,90. E o item diamante vermelho dessa edição, né? Que eu já contei para vocês aqui, né? Que são produtinhos especiais que a gente recebe, as assinantes de diamante vermelho. São aquelas que têm mais de dois anos de assinatura ativa da Glam, tá? Que é o meu caso. Então nessa edição eu recebi esse produtinho aqui com o selinho de diamante vermelho, que é o 3 em 1 Blush Iluminador e Sombra da Vanessa Rosam para a Tracta. Tá? Uma embalagem bem bonita. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só. Ela tem uma estampa aqui dentro. A própria embalagem do produto, ela é bem bonita. Olha só, tem detalhezinho dourado aqui. Vem uns pelinhos, tá? Que ainda está com um plástico aqui de proteção. Tem que tirar o adesivinho. E eu recebi esse produto aqui na cor Encanto, tá? Que é essa cor aqui bem bonita, né? É um produto multifuncional. Aqui na embalagem eles falam que é um produto versátil, ultra pigmentado e com acabamento radiante, tá? Ele é ideal para valorizar os traços do rosto, iluminar a pele e também criar jogos de luz, tá? Então você pode usar de várias formas. Achei bem bonito mesmo. Adorei esse item aqui, diamante vermelho dessa edição, né? Net, tá? Por R$42,75. Então nessa edição de outubro eu recebi um total de 5 produtinhos, tá? Que deram o valor de R$322,63. Mas não sai agora do vídeo não, tá? Porque eu fiz várias troquinhas nesse último mês e eu recebi nessa edição, tá? E eu vou mostrar agora para vocês também. O mais legal de ser assinante da Glam, né? É que a gente consegue acumular pontos, né? Participando de pesquisas, dando feedback sobre os produtos, fazendo indicações também, né? E quem assiste aqui os vídeos sabe que eu tenho alguns pontinhos acumulados por lá, né? Então eu mostro de vez em quando as minhas troquinhas, né? Que eu faço lá no site da Glam. Esse mês eu fiz trocas bem legais aqui de produtos que eu gosto muito, né? De marcas que eu gosto muito. Então o primeiro foi essa loção desodorante corporal aqui da L'Occitane, o Brasil, tá? Ela é uma loção desodorante, né? Um hidratante corporal, né? Muito gostoso porque ela tem uma mistura inusitada aqui de capim-limão com maracujá, gente. Então é uma delícia. E eu troquei lá no site da Glam por 909 Glam Points. Troquei também esse Body Splash aqui da Natura, tá? Que é a versão de manga rosa e água de coco, tá? Que é refrescante e feminina com notas florais. Eu adoro os Body Splash da Natura, né? Tem alguns por aqui. E esse aqui, ó, vem nessa embalagem aqui laranjinha, tá? É uma embalagem de 200ml. Muito cheiroso também. Uma combinação muito gostosa. Troquei ele lá no site por 1022 Glam Points. A minha terceira troca foi esse leite desodorante corporal aqui também da L'Occitane, o Brasil, tá? Que é o leite desodorante flor de carambola. Ele é um produtinho inspirado na essência delicada da flor de carambola, tá? E conta com textura de leite. Eu recebi esse produtinho aqui já em uma edição da Glana. Eu gostei muito. Inclusive, fiz resenha dele. É um produto muito cheiroso também. Muito gostoso de usar. E troquei ele também por 909 Glam Points. E a minha quarta troquinha de uma marca que eu também gosto muito, que é a The Body Shop. Eu troquei por essa loção desodorante hidratante corporal aqui de moringa. Que eu também já usava, tá? E gosto muito. Ela vem em uma embalagem de 170ml, tá? Indicado para peles normais a secas e promete 24 horas de hidratação. Um produto que tem óleo de moringa da comunidade de Ruanda, tá? Além de ser um produto vegano também. Eu amo a The Body Shop e esses hidratantes corporais aqui que eu troquei são perfeitos para o dia a dia. Principalmente para quem gosta, né? De um hidratante bem perfumadinho. E esse aqui eu troquei, ó, por 530 Glam Points. E a quinta troca desse mês foi um item de maquiagem, tá? Que é esse gel volumizador de sobrancelhas aqui, tá? Da Ruby Rose, tá? Eu troquei ele lá no site, ó, por 209 Glam Points, tá? É porque o meu já está acabando. Então eu aproveitei que tinha um disponível lá. Troquei porque eu gosto de usar aqui nas sobrancelhas, né? Para deixar elas bem alinhadinhas, tá? Então essa foi a quinta troquinha que eu recebi nessa edição de outubro. E se você ainda não é assinante da Glam e ficou morrendo de vontade de assinar, né? E receber vários produtinhos de beleza desses todo mês na sua casa. Não esquece que eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela, tá? Que é o cupom da Glam. Essa semana ele está dando 17% de desconto em qualquer plano. E mais uma Glam Bag Extra com até 4 produtos de brinde, tá? Se você escolher o plano anual, aqui embaixo tem um linkzinho, tá? Na descrição dos vídeos eu vou deixar fixado nos comentários também. Que você já pode só clicar que você vai direto para o site da Glam, tá? Já com o cupom inserido. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de me seguir lá nas redes sociais. Eu vou deixar aqui no Instagram. E o TikTok é o arroba da Iene Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!